E o parabéns do Wilson, ele está cansado de tanto bater, mas voltei a ele mesmo. O que você disse, garoto, não se trata da força com que você bate, se trata de quanto você aguenta apanhar e continuar na luta. Quanto você aguenta apanhar e continuar na luta, levanta. Vai, levanta! E temos mais um confronto direto para o hotel. O que deve ter sentido esse? O que é, o que? Mexa as mãos! Quanto a menos de dois minutos, o público está empolgado por que o balcão se recupera. E ele pede que a gente só bateu mais nele, volte o bloco com a luta. O que vai ser ali? O que vai ser ali? Quer que você sinta aqui? Eu sou um grande campeão público, não sei o que eu tenho coração. Obrigado pela oportunidade. Valeu? Foi um filho que é melhor que esse clave na vida. Obrigado. Precisa ser melhor, é assim que tem que ir na cabeça e prende. Foi bom. Apenas foi embora. Apenas foi embora. Meu Deus, uma das palavras mais usadas no esporte pessoal é incrível. Eu odeio dizer, mas foi incrível. Vamos lá. Senhoras e senhores, antes de analisarmos a comparação, vamos aplaudir esses dois guerreiros pesos pesados. Obrigado. Nós tivemos um quadro muito apertado. O quadro era um amigo, pessoa tem 5,94. Dixon Villa, com o redor de Cigna, e Peter Janko, com o redor de Cigna, e Peter Janko, com o redor de Cigna. Maravilha. 95 a 94. Vamos lá. E vai para o campeão mundial, os pesos pesados, um beijo, a Liga Dixon! E vai para o campeão mundial, os pesos pesados, um beijo, a Liga Dixon! E vai para o campeão mundial, os pesos pesados, um beijo, a Liga Dixon! E vai para o campeão mundial, os pesos pesados, um beijo, a Liga Dixon! E vai para o campeão mundial, os pesos pesados, um beijo, a Liga Dixon! A CIDADE NO BRASIL